A primeira coisa que eu sempre falava pra mim era eu nunca vou morar em São Paulo. Oi, pessoal, tudo bem? Nossa, quanto tempo! Eu tava morrendo de saudade de fazer esse bate-papo com vocês. Tem uma menininha aqui que tá doidinha pra aparecer no vídeo, essa é a Angie. Eu vou fazer um videozinho também, se não for antes, sobre ela pra vocês, que faz parte também da minha mudança. E, pessoal, estou aqui hoje gravando esse vídeo, dia 22 de maio de 2019, pra contar pra vocês um pouquinho de como tá sendo essa mudança aqui em São Paulo. Sei que vocês me pedem muito sobre como tá sendo pra mim, adaptação, essa coisa de morar sozinha, ter seus prós, ter seus contras. Como tá sendo essa experiência, né? Tudo sozinha, praticamente. Pra quem não sabe, eu me mudei aqui nesse apartamento, eu tô morando aqui em São Paulo, dia 29 de janeiro desse ano que eu peguei as chaves pra vir pra cá. E, desde então, tô aqui morando sozinha, aos pouquinhos a minha casa está criando formas. Vim pra São Paulo, pra quem não sabia, eu sou do interior de São Paulo, minha cidade natal é Itapira, no interior, duas horas daqui. Eu vim pra São Paulo atrás das oportunidades como influenciadora digital, no caso dos eventos, as parcerias, os trabalhos. Era muito cansativo ter que ir e voltar, mas não era sempre que eu tinha trabalho e também não é sempre que eu tenho trabalho ainda. Mas, eu, morando em São Paulo, eu consigo ter uma dinâmica muito melhor do que eu tinha no interior, em questão de oportunidades. É um amplo espaço que eu vejo, assim, na minha janela, de uma cidade explodindo coisas e eu possa caçar e ir atrás. Tem uma vaquinha aqui que ela tá mordendo. Então, por isso que eu vim pra cá. Poderia ser outra cidade? Poderia, mas acredito que São Paulo é onde é o núcleo das coisas que acontecem. Eu estou numa idade, nos 25 anos, vou fazer 26, gente, vou fazer 26. Eu tô nessa idade de crescimento, então eu preciso aproveitar essa fase, que tá sendo uma das minhas melhores fases, pra vir pra cá atrás de coisas novas. Principalmente, foi meio a meio, 50% a minha vinda pra cá foi a trabalho, querendo explorar novos ares, parcerias, trabalhos e eventos, nananana. E também, eu poderia ampliar mais a minha network, os meus amigos, que também tenho muitos amigos pra cá. E também, 50% era um pouquinho do meu ramo pessoal. Já fazia um tempinho que eu queria mudar pra cá, mas eu nunca tinha coragem e também minhas questões pessoais não me deixavam como questões mais de família, né? Algo mais pessoal, que eu não convém expor aqui, no meu passado. Então, atual presente, estou aqui, graças a Deus. Então, é o seguinte, eu vim aqui também atrás do meu crescimento pessoal, que seria como morar sozinha, como é pagar as minhas próprias contas, eu explorar aventuras pela cozinha, fazer diversas receitas e também me virar sozinha. Essa questão de ser independente. Eu acho que você consegue se sentir melhor, pelo menos a mim, né? Minha opinião, eu me sinto uma pessoa mais desenvolta. A gente vai evoluindo conforme as nossas necessidades e a gente vai aprendendo tudo completamente sozinha. trocar uma lâmpada, lavar cortina, lavar suas roupas, pagar suas contas, ser um cachorrinho, ser responsável. E é uma coisa assim, doida, por quê? É uma coisa muito doida, sabe por quê, pessoal? Uma das coisas que eu mais falava pra mim era, eu nunca vou morar em São Paulo. Nunca vou me adaptar aqui. Jamais! Na verdade, ainda estou na fase de adaptação. Mas, eu estou me habituando mais fácil do que eu pensava. Eu sempre falava que eu não ia morar em São Paulo, por quê? Era muito trânsito e eu tinha pavor de dirigir. Pavor, gente. Eu não dirigi em São Paulo. Eu só dirigi na minha cidade e em estradas. Mas, em São Paulo, eu não tinha coragem. Até que no evento do meu livro, se você ainda não adquiriu o livro, suidecarol.com.br, adquira pela minha história e espero que acrescente na sua vida. No evento do meu livro, eu vim de carro pra cá, pela primeira vez com o meu ex-padrasta, com o pai da minha irmã e a minha irmã no carro. E eles vieram me ensinando, me acalmando. A minha irmã, na verdade, não dirige, está tirando carta agora. Mas, ele estava me acalmando, falando pra eu ir devagar. Então, eu peguei essa primeira experiência ano passado, gente, em dezembro. E agora, a gente está, não faz nem seis meses já que eu estou dirigindo aqui em São Paulo. Está sendo ótimo. Esse enfrentamento pessoal, isso está sendo muito bom pra mim. Porque, às vezes, a gente não sai do lugar. Ou algo nos prende. E eu sentia isso um pouquinho em mim. Que eu estava vivendo um pouco debaixo da asa da minha avó, não querendo, né, desmerecê-la. Porque eu amo o carinho dela, eu amo quando ela me trata bem. Quando ela corta as frutinhas, quando ela faz a comidinha dela. Mas tinham coisas que eu me sentia um pouco presa. Como fazer as minhas próprias coisas, ter o meu próprio espaço. E eu tenho 25 anos e isso começou a ter uma certa necessidade. Eu não fiz faculdade de fora. Eu fiz faculdade 40 minutos da minha cidade. Então, eu morei sempre ali com a minha avó, né. A minha avó a visita. Não abandonei, pelo amor de Deus. As pessoas costumam julgar. Não abandonei, gente. Abandono pra mim é você nunca mais querer saber. E eu sempre ligo pra minha avó. Eu sempre estou indo do lar. Até mais vezes do que eu achei que eu ia. Porque eu não quero que ela se sinta sozinha. E eu precisava disso. Preciso. Ainda estou me adaptando a essas mudanças. Mas vamos lá. Mudanças sempre tem também seus contras, né. Os prós. Realmente isso que eu estou me realizando. Na parte profissional. Na parte pessoal. Eu estou me aventurando. Isso é muito bom. E aos pouquinhos as coisas vão chegando. Eu percebi isso. Não é de um dia pro outro. Eu vou pra São Paulo. Ah, está tudo me esperando. Não. Você vai ter que caçar com unhas e dentes as oportunidades. A cidade inteira está te esperando. Mas ela nem sabe que você existe. Mas você vai precisar caçar as oportunidades. Então, a gente tem que se mover. Eu tenho os meus dias. A minha rotina de gravação. E eu tenho os dias que eu tiro pra explorar a cidade. Atrás de coisas. De parcerias. Isso é ótimo. Aí eu convido uma amiga minha pra ir junto comigo. A gente passeia. Eu já estou me habituando um pouquinho com essa coisa de Uber. Porque não é sempre que eu vou com o meu carro, né. Porque tem... Assim, o que eu não me acostumei é com essa coisa de estacionamento. Aqui é muito ruim de estacionar. E no interior eu ia de carro pra tudo, né. Tinha lugar pra estacionar em todos os lugares. E aqui a maioria das coisas é... Você tem que pagar pra estacionar. Então, eu às vezes acho que sai mais barato ir com uma condução paga do que pagar o estacionamento. Mas essas coisas a gente vai aprendendo, né. É que eu sou um pouquinho caixinha. Então, essas coisas a gente vai aprendendo. Contra as pessoas de estar morando sozinha é a questão um pouco da solidão. São Paulo é uma cidade imensa. Mas ela também pode ser muito solitária. Tem fases assim... Às vezes eu estou numa frequência que eu já fiz tudo dentro de casa. Já fiz almoço. Já gravei. Já editei. Já passeei. Aí eu chego em casa, pá, o que eu vou fazer agora? Eu estou sem TV. Faz quatro meses que eu estou aqui. Eu estou sem TV. Comprei. Está pra chegar hoje, gente. Hoje. E eu fiquei todo o tempo sem TV. E eu sinto um pouco de falta de alguma coisa falando, sabe. Acho que isso também ajudou um pouquinho. Eu senti um pouco de solidão. Aí então eu fico com um sentimento um pouco de estranheza. Um sentimento triste de estar sozinha. E aí o que eu faço? Eu pinto aquarelas. Porque meu hobby é pintar aquarela. Quando eu estou cansada, ou quando eu estou estressada, ou quando eu estou entediada. Tudo é aquarela pra mim. E aí eu coloco a criatividade em prática, ocupo a minha mente e isso ameniza. Mas acho que esse é o único contra. Eu acho que esse é o único contra que eu estou pegando, assim. É um pouquinho da solidão. Claro que eu tenho meu namorado, tenho meus amigos. Mas eles também têm a vida deles por enquanto. Por exemplo, meu namorado. A gente não mora junto. Cada um no seu quadradinho por enquanto, né. E aí ele também mora sozinho. Eu moro sozinha, sai, sai com os amigos. Depois volta, acabou o passeio. E tem aqueles momentos, sabe. Mas eu acho que fora isso, acho que esse foi o que pegou mais. Porque eu estava acostumada em Itapira. Tudo muito pertinho. A gente visita amigo, né. Geralmente tem o cheiro de outra pessoa dentro de casa. Que era da minha avó. Por mais que a gente quase não se falava muito. Porque eu trabalhava o dia inteiro dentro do quarto. E por mais que você não fale com outra pessoa dentro de casa. Você sente o cheiro dela. Você sabe que ela está ali. Então, isso foi um contra. Bem que pegou, assim, um pouco pesado em mim. Mas eu também escrevo diários. Que é algo que ia me ajudar muito demais. E eu indico super. Você sempre estar se ocupando a mente. Fazendo coisinhas, assim, de hobbies. Que você gosta. E eu acho que mais contra de morar sozinha. Que está sendo aqui. Eu acho que é isso, gente. Porque até agora eu consegui me virar bem. Olha, eu lembro quando chegou a minha geladeira. Lembro quando chegou a minha... A lavadora. A lava-roupa, gente. A máquina de lavar. Eu tirei tudo no MUC. Usou por debaixo. Então, isso é um pouquinho o sentido de falta. De ter alguém em casa. Às vezes a gente sente um pouquinho de falta de outra pessoa. Ah, mas tem gente que também mora sozinha. E não sente mais essa falta. Quando vai pra casa dos pais. Quando vai pra casa dos pais. Sente falta de casa. E eu sinto isso um pouco. Quando eu vou pra minha avó. Eu acho muito estranho. Eu dormi na minha cama. Sabe? No meu quartinho lilás. Toda aquela paleta que vocês estavam acostumados aqui nos vídeos. Eu acho muito estranho dormir ali agora. É como se eu tivesse uma irmã gêmea que morreu. Tipo outra Carol. E todas as coisinhas delas estão ali intactas. E eu não mexi. Porque tem coisas que eu não trouxe pra cá. Porque eu também não queria deixar minha avó com um ninho vazio ali. Porque eu sei que ela não ia gostar logo de cara. Ela ia sentir. Então eu deixei. Eu acho que quando eu tô lá. Às vezes eu sinto falta de estar aqui. Quando eu tô aqui eu sinto falta de estar lá também. Né? Óbvio. Quando eu volto de lá eu volto com saudades. Mas espero que ela venha logo pra cá. É que ela está um pouquinho debilitada da perna. Ela sofreu um pequeno acidente. E aí ela tá esperando se curar pra vir visitar aqui. E eu queria muito filmar a primeira reação dela entrando nesse apartamento. Eu acho que quando ela vê como estou bem. Ela vai ficar melhor. E meu pai me visita hoje também. Porque ele vem de viagem em pouso aqui em Guarulhos. E dorme aqui em casa. Pela primeira vez ele vai conhecer a casa aqui. Eu preciso fazer um tour pra vocês. Mas faltam ainda decorações. Por isso que eu tô esperando. E pessoal. Dúvidas? Comente aqui. Vamos nos unir. Nos comentários. Trocar experiências. Que eu acho que é muito bacana. Pra mim tá sendo muito legal essas conquistas. Porque tudo foi fruto de trabalho. E as pessoas acham que é muito fácil. Que não sei o que. Peguei a câmera. Gente, faz muito tempo que eu tô no YouTube. Só agora eu consegui conquistar tudo aquilo que eu sonhei. Apesar de ser um apartamento pequeno. Não tão pequeno, né? 70 metros. Dois quartos. Um estúdio e um quarto pra mim. Tá ótimo. De bom tamanho. Apesar de ser um apartamento comparado. As influenciadoras, né? Que tem tudo luxuoso. Eu conquistei o meu canto. E é isso que importa. Eu conquistei o meu espacinho. E aos poucos eu vou crescendo. Mas eu gosto de observar o meu crescimento com base no suor. Então, sempre batalhem pelo sonho de vocês. Eu sempre digo isso nos meus vídeos. Mas é verdade. Sempre batalhem. Porque está vivendo um sonho. Que isso aqui pra mim... Nossa, gente. Eu até choro. Eu medito e choro. Porque não é real que eu tenha um cantinho que eu consiga conquistar. E todo mês eu trabalho pra isso acontecer. Então, muito obrigada por estarem comigo. Realmente é uma troca, né? Eu faço vocês felizes. Eu faço vocês dormirem bem. Enquanto vocês me prestigiam também no meu trabalho. Assim, como eu prestigio o trabalho de outras pessoas. E o mundo é toda essa troca. E toda uma frequência que a gente sempre tem que estar ligada em alguma estação. Na mente. Inclusive, gente. Sempre mantendo aí um pensamento bom e positivo. Independente do que aconteça. Acho que isso ajuda muito a gente manter o equilíbrio emocional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um sweet beijo enorme no coração de cada um de vocês. E eu espero vocês aqui no próximo. Se inscreva aqui no canal pra ficar a par dos novos. E tchau. Mas eu já fiz tudo. Aí não. Não. Aí não. Xixi ali. Vem fazer xixi. Não. Lá. Ai, gente. Desculpa. Eu tô tentando educar minha filhinha de quatro patas. E ela quer fazer xixi. Não. Aqui. Então, gente. Os contras. É você limpar xixi de cachorro. Fora do lugar. Porque às vezes ela dá umas dessas. Enfim. Voltando pro assunto. Deve ter ficado muito engraçado. Se eu. E aí. E aí. E aí.